Eita, porra, eu digo de novo Tata, porra, eu digo de novo Ela não vem sozinha, trouxe o gosto Separa uma pro biel que tá no toque do tambor Enquanto a moreninha vai jogando com o popô Ela joga, provoca, do jeito que ela faz Intimidas, invejosos Joga, provoca, do jeito que ela faz Intimidas, invejosos Oi, calma, moça Tô interessado na garu Tô mexendo com a minha voz Do jeito que ela mexe com a poupa Oi, calma, moça Tô interessado na garu Tô mexendo com a minha voz Do jeito que ela mexe com a poupa Oi mina louca, vou mandar a porra toda Faz eu pensar bem alto, junto com esse rebolado eu vou falando Eita porra, porra eu digo de novo Vela não vem sozinha, trouxe o gostou Separa uma pro biel que tá no toque do tambor Enquanto a moreninha vai jogando com o popô Vai jogando com o popô Eita porra é o biel de novo Vela não vem sozinha, trouxe o gostou Separa uma pro biel que tá no toque do tambor Enquanto a moreninha vai jogando com o popô Ela joga, provoca, do jeito que ela faz intimidas invejosos Joga, provoca, do jeito que ela faz intimidas invejosos Oi calma moça, tô interessado na garota Tô mexendo com a minha voz, do jeito que ela mexe com a popa Oi calma moça, tô interessado na garota Tô mexendo com a minha voz, do jeito que ela mexe com a popa Oi mina louca, vou mandar a porra toda Rapaz, eu penso a bem alto Junto com esse rebolado eu vou falando Eita porra Porra eu digo de novo Vela não vem sozinha, trouxe o gostou Separa uma pro biel que tá no toque do tambor Enquanto a moreninha vai jogando com o popô Oi vai jogando com o popô Eita porra é o biel de novo Vela não vem sozinha, trouxe o gostou Separa uma pro biel que tá no toque do tambor Enquanto a moreninha vai jogando com o popô Oi vai jogando com o popô O que é 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 que é